Oi, eu sou o Ricardo, esse é o Rick The Vegans. Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre mel e abelhas também. E é um assunto super importante e as pessoas sempre me perguntam isso, que é o complemento daquela pergunta e nem peixe. Até coloquei aqui do meu lado, nem mel. Porque as pessoas dizem tipo, mas por quê? O que que fazem com a abelha? Mas você tem certeza que eles têm um processo cruel com as abelhas ali na produção do mel? E eu vou explicar para vocês alguns pontos. E todas as informações que eu tirei deste vídeo vai estar linkado num vídeo que é em inglês, que tá aqui em cima. Então assim, se vocês sabem inglês, se vocês entendem pelo menos com as legendinhas bonitinho, vai estar aqui linkado aqui em cima. Não foi difícil largar o mel na minha vida, mas era uma coisa que eu gostava bastante. Mas depois que eu li as informações e vi como a indústria trata as abelhas também, né? Para variar como os outros animais. Bom, para a gente começar a tratar sobre o assunto de abelhas e mel, é bom a gente deixar claro que as abelhas elas têm um sistema nervoso, elas têm um cérebro e elas vivem, obviamente, né? Naquela comunidade delas e elas demonstram emoções. Elas são tipo seres muito inteligentes. Então assim, automaticamente elas sentem dor também, tá? Então para vocês terem noção, o que que eles fazem com a abelha rainha? Eles cortam as asas dela e muitas das vezes eles importam essa abelha rainha de outra região ou de outro país. Então provavelmente ela venha com algum parasita e o que esse parasita pode infestar toda a colmeia, inclusive outras abelhas da natureza. Então assim, você já vê que o processo ele já começa totalmente errado. E para eles inseminarem essa abelha, para criarem, né? Toda aquela colmeia, todo aquele grupo, eles esmagam entre 12 abelhas para retirar o sêmen e aplicar manualmente, tá? Eles pegam uma pinça, pegam abelha e injetam o sêmen nessa abelha. Para vocês terem noção de como que é o negócio. Então assim, tipo, é bem cruel e é bom para a gente pensar que, meu, eu preciso mesmo de mel? Não preciso de mel. Tem tantas opções vegetais para a gente consumir, né? Então assim, não faz sentido nenhum a gente consumir mel. E aí, indo mais a fundo, a gente vai na produção do mel. A colmeia parou de produzir mel ou eles não estão se adaptando muito bem àquele clima da região, ou é muito frio, ou é muito quente. O que que o apicultor faz? Ele simplesmente ou taca fogo na colmeia, assim, tipo chamas, literalmente mata todas as abelhas ali torradas. Ou ele simplesmente joga algum líquido que congele todas as abelhas. Ou também peguem um saco plástico preto industrial e jogam lá e fecham esse saco e deixam as abelhas morrendo, assim, sem ar, no sol quente. Então, assim, é bem cruel o processo. É bem... Helicóptero. Ou seria um avião. Nunca sabia. E sim, gente, o mel é um processo muito complicado para as abelhas, porque elas têm que pegar o néctar, né? Elas sugaram o néctar lá e aí elas mastigam, né? Elas fazem a produçãozinha ali dentro delas e depois elas vomitam o mel. Sim, o mel é o vômito da abelha. Se você não sabia disso, você tá sabendo agora. E aí, depois disso, o alimento dela. Então, assim, não tem por que a gente roubar o alimento da coitadinha. E para vocês terem uma ideia, como eu já falei inicialmente, muitas das vezes eles compram uma abelha rainha. Dá para você comprar uma abelha rainha para você começar uma colmeia na sua casa, para vocês verem como é bizarro. Gente, comprar animal, ou de qualquer tipo que seja, pela internet, assim, tipo, meu, as pessoas compram essa abelha. Ela já vem com as asas cortadas normalmente, com um número, inclusive. E ela é colocada lá e ela traz parasitas. E muitas vezes, quando ela cresce essa comunidade, essa colmeia de abelhas, quando as abelhas vão para a natureza, provavelmente ela está inserida ali no meio que num campo, numa fazenda, ou coisa parecida, já existem outras abelhas na natureza. São as abelhas selvagens, as abelhas que estão livres, graças a Deus. Graças a Deus, fora do contato com os humanos, elas estão lá, bonitinhas, vivendo a vida delas, o que restou delas, na verdade. Essas abelhas que estão ali, nesse processo do apicultor lá, né, industrial, elas já meio que estão doentes. Pode ser que tenha parasita, ou que já tenha, trago outra doença dessa abelha rainha que veio de outro lugar, de outra região. Então, o que acontece? Toda essa doença pode ir para as outras abelhas selvagens. E também, elas podem começar a roubar o lugar dessas abelhas. E essas outras abelhas morrerem de fome, ou sei lá, irem para outro lugar que não tenha tanto alimento para elas. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante o que a gente fazer. Além de parar de consumir o mel, obviamente, plantar flores que sejam boas para as abelhas. Eu vou deixar uma lista aqui na descrição desse vídeo, para vocês saberem quais flores são bons para a gente ter em casa, para atrair abelhas, porque as abelhas são lindas. As abelhas não atacam, se você, enfim, não mexer com elas. Então, assim, não tenha medo das abelhas. As abelhas são nossas amiguinhas. Sem as abelhas, a gente está... Isso é só uma parte, tá, gente? É só uma parte do processo do mel, assim, que eu li, que eu fiquei horrorizado, que eu queria trazer para vocês. Vai ter bastante link para vocês lerem aqui embaixo, tá? Vai ter o vídeo linkado que eu já coloquei ali lá no início do vídeo, para vocês assistirem, que é de um cara vegano super incrível, que eu gosto bastante. Ele é muito bom, ele sempre traz conteúdo incrível, assim, os vídeos dele, assim, ficou, tipo, besta, de tanta informação bacana. E a edição dele também é muito boa. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais, inclusive no Instagram, que é rica and the vegans, com dois Cs. Vai estar aqui na tela para vocês. Me sigam lá, eu sempre estou produzindo rios, que são incríveis, que eu gosto bastante de fazer com conteúdos sobre o veganismo. Se inscrevam nesse canal, me ajudem a enxergar os meus inscritos. Eu quero saber de você o que você acha sobre o mel, sobre as abelhas, que a gente precisa muito pensar nisso, nesse processo, que é complicado e está acabando com as outras abelhas que estão na natureza. E é uma forma cruel de perpetuar mais crueldade com os animais e consumir mel é uma forma de crueldade do animal também, tá bom? A gente se vê numa próxima e não se esqueça de se inscrever. Tchau!